Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Vamos reagir a mais um vídeo do Paulo Figueiredo Show, analisando aí o nosso cenário político e juntamente com o cenário político dos Estados Unidos da América, que teve uma grande reviravolta nesses dias, ainda bem, graças a Deus, e assim, teve vítima fatal, infelizmente, por esse lado, teve essa vítima fatal, mas se fosse o homem lá, o mundo teria virado um caos. Hoje, imagina como estaria o mundo, a repercussão, aquela coisa toda, ainda bem que o pior não aconteceu. E o meliante lá foi comer a grama pela raiz. Vamos lá, mais um vídeo, deixe seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Defesa diz que Daniel Silveira está preso há 79 dias, além do prazo para ir para o semiaberto. 79 dias ele está preso numa masmorra e o Alexandre jogou fora a chave. Não é para os amigos tudo e para os inimigos a lei, é para os amigos tudo e para os inimigos a masmorra. Nós vimos hoje, nós estamos vendo o caso aí da família Mantovani, outro absurdo, que eu não vou conseguir abordar no programa de hoje, mas completamente absurdo. Para falar sobre esse assunto, o caso do Daniel Silveira, eu trago aqui o doutor Paulo Faria, advogado do Daniel Silveira. Doutor Paulo, obrigado por aceitar o convite de participar do Paulo Figueiredo Show. Eu continuo consternado com o caso do Daniel. Você podia explicar ao público qual é a situação jurídica do Daniel nesse momento? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a toda a sua audiência. Me ouve bem? Ouvimos com perfeição. Agradeço em nome do Daniel e da doutora Paola, sua esposa, a oportunidade de falar, esclarecer ao seu público e a todos que puderem compartilhar a situação do Daniel Silveira. Eu queria só atualizar a notícia aí do dia 16, mas hoje é 81 dias, além do prazo legal. O que diz a lei de execuções penais aqui, Paulo Figueiredo? A lei diz que quando é um direito, não é uma vontade do juiz, não é um desejo dele, não é uma benevolência. A lei é impositiva. Ela diz claramente, cumpriu esse requisito temporal, o apenado tem que progredir de regime, do mais gravoso para o menos gravoso. No caso, você disse muito bem, o ministro Alexandre Moraes jogou a chave da masborra por debaixo do tapete ou deve estar guardado em algum lugar lá no Supremo Tribunal Federal, porque desde maio, quando eu fiz o pedido, quando ele cumpriu os requisitos objetivos, que é a questão temporal e subjetivos, que é bom comportamento, que é elogios, trabalho, ou seja, ele está sendo bastante útil no seu tempo dentro, ele está lendo muito, está trabalhando e também fazendo cursos. E aí, hoje, está completando 81 dias, a lei diz claramente, 25% do tempo que ele foi condenado, e aí eu digo e volto lá na condenação, que foi totalmente desarrasada, porque Daniel Silveira era réu primário, não tinha condenação, não tinha antecedentes criminais, mas, mesmo assim, o ministro aplicou a pena máxima, sem nenhuma atenuante ou nenhuma forma de reduzir a pena de condenação. Mas ele fez isso já pensando no regime fechado. Então, acima de oito anos, o regime é fechado. E aí, depois que ele cumpriu os requisitos, desde agosto, Paulo, nós estamos tentando que ele progrida para o regime semiaberto, primeiro com 16%, porque ele já cumpriu três vezes os requisitos para a progressão. Em agosto, o ministro Alexandre Moraes ignorou os 100 dias que ele ficou preso com tornozeleira em sua residência, prisão domiciliar. Para o ministro Alexandre Moraes, e na Constituição dele, na lei dele, no Código Penal dele, prisão domiciliar não é passível de detração penal, o que é uma piada. Então, prisão domiciliar não pode ser considerada para detração penal. Isso é um absurdo. Interpus o recurso, até hoje ele não sequer manifestou do recurso. Em recurso de agosto? Agosto. Tem um recurso contra essa decisão. Vai fazer aniversário? Não, vai. Vai muito, porque não sei se você se lembra, quando ele multou a mim, um dia antes do julgamento, em 10 mil reais, a OAB Nacional ingressou com um agravo regimental. Até hoje o agravo não foi julgado. Até hoje não saiu da mesa dele. Isso foi em 20 de abril de 2022. Nós estamos já há mais de dois anos com esse agravo pendente. Fora aqueles recursos de agravo regimental, Paulo, que é destinado ao colegiado, que ele julga monocraticamente. Ele diz que não, não, não vou aceitar esse recurso aqui, não, pronto, acabou. É inadmissível. Então, ele julga até os julgamentos, os recursos colegiados, para você ver a aberração jurídica. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta. O Daniel foi condenado a quanto tempo de prisão? A oito anos e nove meses e 35 dias multa, que dá hoje 247 mil e 100 reais. Ok, foi condenado a oito anos e nove meses. Quanto tempo ele já cumpriu em prisão em regime fechado? Atualizando para hoje, ele já cumpriu dois anos, quatro meses e 28 dias em regime fechado. Isso contempla a prisão dele enquanto ele estava como deputado e a prisão dele posterior? Isso. Existem, para efeitos de cumprimento de pena, Paulo, tem o cumprimento efetivo, que é aqueles dias que ele passa encarcerado, e tem aquelas deduções, as detrações penais e remissões. Detração é aquele tempo que ele ficou preso preventivamente, lá em fevereiro de 2021. E aí, ele retirou 100 dias, 100 dias de prisão domiciliar, ele disse que não ia computar. Com isso, a pena que já tinha sido cumprida, 16%, caiu novamente e ele teve que cumprir pela segunda vez. Quando ele cumpriu pela segunda vez, excluindo esses 100 dias, o ministro Alexandre Moraes disse, o STF emitiu um documento dizendo que ele já tinha cumprido X%, 16,1%. E aí, o ministro disse, não, não, não quero 16, não, é 25%. E aí, isso foi... Mas, peraí, o que diz a lei, 16% ou 25%? É porque é o seguinte, Paulo, quando tem violência e grave ameaça à pessoa, a pessoa, pessoa, cidadão, aí a pena é 25% para que seja progressão de regime. Aí, pasme, ele passou a pena do Daniel para 25% porque ele entendeu que o Daniel agiu com violência e grave ameaça à pessoa, só que a pessoa do Estado. Agora, é o Estado, o ministro entendeu que ele... Mas o Estado é ele, né? Ele é o Estado. Não, sim, a lei sou eu, né? Então, ele entendeu que o Estado, Daniel Silveira, agiu com grave ameaça e violência contra o Estado. Mas, ainda assim, 25% já foram cumpridos. Já foram cumpridos e hoje ele está 81 dias além desse prazo, dos 25% que ele já havia determinado em abril. Eram 16%, ele aumentou para 25%. Bom, a pena não era para ser essa, de 8 anos e 9 meses, a pena, a dosimetria já foi exagerada. Aí, depois da dosimetria exagerada, ele entendeu que não eram 16%, que eram 25%. E ele entendeu que o Estado sofreu grave ameaça e violência. Foi estendido para 25%. Ele cumpriu já 81 dias, já cumpriu os 25%. Não, mas antes disso, foram 100 dias que foram desconsiderados também do regime que ele ficou em prisão domiciliar. E agora, mesmo com toda... ele desistiu de dar desculpa e simplesmente jogou a chave da masmorra fora e diz que ele só vai sair quando ele quer isso. Exatamente. Aí, o que eu, como advogado, tenho feito? Vocês não querem que eu fale palavras. O que eu, como advogado, fiz os pedidos de progressão desde o dia 21 de maio, 21 de maio, e aí os pedidos... Está parado no gabinete dele, desde... está concluso, depois que voltou da PGR, está concluso desde dia 28 de junho, e agora eu estou fazendo e já informei que vou pedir... Vou informar a ele todos os dias, vou peticionar todos os dias, dizendo Daniel Silveira está 82 dias em excesso de pena. Por gentileza, cumpra a lei. Vai ser multado, vai ser multado, já aviso logo. Não tem problema, não tem problema. Claro, é isso mesmo, tem que fazer a coisa certa, doutor Paulo. Eu digo o seguinte, vou fazer um... Arrisco dizer que se o Daniel tivesse sido preso por tráfico de drogas, ele já estava solto. Sim. Arrisco dizer, porque eu vejo o traficante sendo solto toda hora. Doutor, para a gente terminar, eu queria fazer uma pergunta. Eu sei que a Paola, a esposa do Daniel, de quem eu gosto muito, está numa situação de depressão muito grave, triste, bastante abatida. Eu sei, já passei por uma situação similar, eu sei o peso que isso tem para a família. Como é que está o Daniel? Como é que está o estado mental e físico do Daniel? Eu estive lá em junho, eu estive duas vezes nos últimos 60 dias. Daniel, quando ele recebe você, Paulo, você conhece o Daniel, ele recebe com um sorriso no rosto. Isso dá uma... Ali, quando nós estamos ali naquele ambiente, naquele momento, a gente vê que ele é muito forte. Ele é muito forte. Ele não é só forte fisicamente. Imagino até que ele tenha dado uma churriada, que está sem bomba lá na prisão, deve estar mais magrinho, deve estar menorzinho. Não, não, ele está forte. É porque ele usa a academia dele ao próprio peso do corpo dele. Ele malha ao peso do corpo. Que legal. Então, ele está... Eu digo para ele que o braço dele é a grossura da minha coxa. Então, assim, ele está bem fisicamente, só está com um probleminha no joelho, porque teve um rompimento de ligamento há uns dois anos, três anos, e não fez o tratamento, porque ele ficou nessa de prisão, prende e solta, prende e solta, ele não conseguiu fazer. Mas a doutora Paola, ele está forte. A doutora Paola, ela está passando um momento muito delicado, porque ela está praticamente sozinha e ficou muito traumatizada com as quatro operações da Polícia Federal, que foram, inclusive, vários policiais com fuzis apontando para ela, para a filha do Daniel, a Tabata, que na época tinha seis anos, agora acredito que esteja com sete, oito anos. Então, isso traumatizou muito. Essa é a parte mais dolorosa. É, traumatizou muito, muito mesmo. E essa ausência do Daniel também está fazendo... Eu senti, nós estivemos em Brasília agora recentemente, eu senti que ela está, assim, muito sensível a toda essa situação, e por isso que a gente tem dado um apoio muito consistente a ela. Informei a ela também que você perguntou por ela e que iríamos falar. Ela, infelizmente, ela, olha, diga para ele que eu agradeço de coração, mas eu não tenho condição de falar, porque em outro momento até ela vai poder falar para você, Paulo. Mas a situação dela é muito delicada e a gente espera que, com essa progressão de regime, e essa angústia, você imagina essa tortura de não progressão, sendo que ele está ciente que está 81 dias além do prazo hoje, cada dia... A injustiça é muito dolorosa. É dolorido. E aí eu queria só finalizar, Paulo, para dizer que nós ainda estamos aí com uma campanha para ajudá-los, nós já conseguimos o valor da multa, que é R$ 247.100,00, mas o que puder, quem puder ajudar na chave libertemdanielsilveira.gmail.com... Deixa eu botar aqui, eu vou digitar a... Vai ser direcionado para a família. libertem danielsilveira.gmail.com... Eu vou botar aqui na tela, consigo botar aqui na tela para as pessoas. Está aqui, olha. Nós contamos com o apoio também do Alexandre Pitoli, lá da Aure Verde, que é... Vê se está correto na tela, não sei se está com retorno na tela, doutor, vê se está correto. E, Paulo, tivemos um apoio muito forte da Rádio Aure Verde, do Paulo Alexandre Pitoli, que mandou um abraço para você, que, olha, foi o trabalho que eles fizeram e o apoio que eles deram também, entendeu? Para a família. Mas alguém te chamou para dar entrevista? Algum veículo grande, doutor? Não, eu sempre tenho falado na Revista Oeste, sempre tenho falado na Gazeta e na Aure Verde, que foi fundamental também para essa campanha. Mas na mídia, mainstream, ninguém, né? Mainstream, zero. Eles só usam, eles só entram em campo para poder dar uma notícia que o Alexandre de Moraes condenou em 150 anos o Daniel Silveira. É só para coisa negativa. Eu vou explicar daqui a pouco, quando a gente terminar a entrevista, por quê. Mas eu agradeço muito, doutor. Obrigado por ter vindo, obrigado. Olha, o pessoal do chat aqui, se você parar para ler o chat, é muito bacana. Você diz ao Daniel e à Paola que eles não estão sozinhos, que eles não vão ser esquecidos, e que dias melhores virão e eles vão ser lembrados aí, o Daniel vai ser lembrado pela força. Bom, pessoal, esse é o Bento, pessoal. E ele precisa fazer uma cirurgia de urgência, porque ele não está conseguindo respirar direito, né? Está dando uns problemas lá que eu não sei explicar. E aí, é conhecido o meu, os pais deles, conhecido a gente sempre que pode, né? Tenta dar algum tipo de força para eles. E caso você queira estar ajudando, né? É só ir nessa chave aqui, que é a minha. E eles, inclusive hoje até uma pessoa de São Paulo, que é da família dele, né? Entrou em contato com a mãe e perguntou se era realmente... Eu era confiável e tal, né? E ela falou que sim, a gente é bem próximo. E ele precisa, né? Precisa muito, muito. Nossa, criança já passou cada luta, cada coisa. E é só Deus para dar força para os pais deles. Meu Deus do céu, é difícil. Muito difícil, né? E caso você queira ajudar com qualquer quantidade. E aí, lá no final da campanha, eu vou mostrar aí tudo que foi arrecadado. E vou mostrar o envio aos pais da criança, tá? Então, aí para quem puder estar dando a força ao Bento. E vamos terminar o vídeo aqui, né? Cara, que tristeza, né? Cara, que não deve nada. É... É questão de crime hediondo, né? De... Crimes que a gente sabe que fica essa quantidade de tempo aí. Essa quantia de tempo preso, né? A gente não vê aí algo assim que fala, não, realmente ele cometeu isso e isso. É para isso tudo. A gente não consegue enxergar algo que diga que é para tudo isso, né? A gente fala, não, tem razão para isso. É igual essa mulher, cara, do batom. Poxa vida, poxa. A mulher pintou a estátua com o batom e foi para um presídio de segurança máxima. Gente... Isso é difícil. É difícil engolir porque você tem cara soltando bandido, liberando helicóptero, liberando 40 gramas de pamonha. Rapaz, 40 gramas de pamonha é uma bolota desse tamanho. Para consumo... Não tem como ser para consumo, né, gente? Vamos falar português correto, né? Difícil um tanto de pamonha desse ser apenas para consumo. Mas, infelizmente, é o que os caras falam, né? Facilitam a vida da bandidagem e dificultam a vida do povo brasileiro. O povo trabalhador que paga imposto. Comete alguns falhas, né? Alguns erros. No caso, foi o erro dessa mulher de ter ido lá, pintado a essa tal estátua. Mas pegar é pena de quem comete crime hediondo. Isso aí fica entalado, né? Em cunho, né? A gente fica engasgado com a notícia dessa. Mas, infelizmente... É o que tem, né? Meu Deus, que tristeza. O que disse os Estados Unidos sobre o suposto cartão de vacina falso de Bolsonaro? Bolsonaro não utilizou nenhum cartão de vacina para entrar nos Estados Unidos, diz PF. Michelle Bolsonaro detona a declaração de Lula sobre bater em mulheres. Será que o filho aprendeu com o pai? Ah, gente, eu não aguento, cara. Não aguento. É, não aguento esse cara. Pelo amor. Ela fala cada... E o negócio é que ele fala aquilo que é. Não é, ah, ele cometeu um agarfe. Não, as pessoas falam aquilo que elas são, né? E aí ele fala disso. Porque é assim e crê assim, né? E a população brasileira é enganada pela grande imprensa. Ai, que nem um patinho no papo dos caros. Então, eu vou falar todos nós. Então, vamos lá. E aí Obrigado.